O medo você inventar e seguir o caminho As flores que eu dormi até meu endereço E tive um cuidado danado com tantos espinhos Pra você pisar, sem se machucar Pois é, vou ficar esperando aqui O amor é quem vai te guiar E quem vai te tentar resumir Se a gente nasceu pra se amar Vem pelos quatro cantos da reação Pra nós amar, sinto a felicidade chegar Se tudo voltasse como antigamente E retornar o carinho das vezes Se é quando de pelos essa nossa união E fazer a vontade do teu coração Domingo você inventar e sempre o caminho As flores que eu dormi até meu endereço E tive um cuidado danado com tantos espinhos Pra você pisar, sem se machucar Pois é, vou ficar esperando aqui O amor é quem vai te guiar E quem vai te tentar resumir Se a gente nasceu pra se amar E nos quatro cantos da reação E nos quatro cantos dessa casa Sinto a felicidade chegar Já é, já é, já é, já é, já é Já é, já é, já é, já é E poder retornar o carinho e muita gente Já é, já é, já é Se é quando de Deus essa nossa união Já é, já é, já é E fazer a vontade do teu coração Amém.